Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui pra mais um SBR pra você, pra você relaxar, pra você dormir. Mas antes, eu tenho um aviso pra dar pra vocês. Se você tem misofonia, que é gastura a esses tipos de som, então, espero que você deixe esse vídeo, porque eu não quero que você se incomode. E vamos começar. Eu peço que você fique num lugar confortável. Fique num lugar bem confortável. É melhor que você use fone esse ouvido, por efeito ser o maior possível. E eu estou muito feliz por ter chegado a ser um inscrito, desculpa. E hoje eu fiquei muito feliz que uma pessoa me reconheceu na rua. Mas vamos começar. Fique confortável e os fones de ouvido. Vamos começar. Fique confortável. 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 Delicado Delicado Então vamos falar pra gente Certo Então Então Diariamente O que é isso? Desculpa pessoal Meu pai Acabou Fazendo um pouco de barulho Mas vamos seguir fazendo o vídeo Tira 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 Dorma, dorma Soninho, soninho Dorma, dorma, dorma Soninho, soninho, soninho Lars, 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 Lars Sô, chua, chua jiu Durma, durma, durma Soninho, soninho, soninho Durma, durma, durma Agora eu deixei a tela escura Pra dar mais sono em você E você ficar mais relaxado E você ficar mais relaxado Espero que esteja muito bom Meu esmero Espero que você esteja gostando Se divertindo Ficando com sono Esse meu amiguinho coco Está te ajudando a dormir O barulho dele é muito agradável Espero que você esteja gostando Esteja começando a dormir Pegando sono E vai deixando Amanhã quando você acordar Deixe nos comentários se você gostou do vídeo E também Pode se gostou Traça mais pessoas para o canal Deixe seu like Compartilhe Rumo a 150 inscritos E deixe um pouco Sué de Karol Adelipe E vem aqui para o meu canalzinho um pouco Estou brincando Eles são ótimos Mas o meu canal aqui Está tentando crescer com ASMR Espero que você esteja gostando Do barulhinho Estou gostando 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 Desculpa Gostando 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 Bom soninho 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 Muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo Muito obrigado Muito obrigado Compartilha Rumo a 150 inscritos Obrigado 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 Muito obrigado Tchau tchau Bom soninho Tchau bom soninho Tchau tchau Bom soninho Bom soninho Bom soninho Vamos lá.